Música É falta pro Bota, na direita, caprichou, levantou, viajou na boca do gol, cabeceou, vai fazer, entrou No Do Botafogo, do Botafogo, do Botafogo 41 no segundo tempo, o Botafogo faz o primeiro dele no estádio municipal, Antônio Maris E a jogada do cruzamento da cobrança de volta do Gustavo, Rafael Oliveira no último pau, colocou de cabeça, artilheiro e artilheiro garotão, 1 a 0